A região central de Criciúma vai ganhar uma nova unidade básica de saúde. As obras estão a todo vapor no antigo prédio do INSS, localizado na rua João Pessoa. Mas será que a nova unidade vai ser inaugurada ainda neste ano? Quem responde para a gente é o secretário Acelio. Secretário, como está o andamento das obras? Elas estão dentro do prazo? Sim, estão dentro do prazo. No dia 20 de dezembro nós vamos fazer uma apresentação a ex-servidores ou familiares de servidores que passaram por aquele prédio. E no primeiro trimestre do ano que vem devem chegar os móveis, equipamentos, mas as obras sim, elas serão concluídas ainda este ano. Então a previsão de inauguração fica para o primeiro trimestre de 2020? Sim, o funcionamento sim. Todo o processo de gestão está sendo organizado para o primeiro trimestre do ano que vem. E que serviços serão oferecidos para a população nessa nova unidade básica de saúde? Então, é uma população muito grande, aproximadamente 40 mil pessoas. Não é qualquer cidade que tenha esse tamanho. E nós vamos ter ali três equipes do programa Saúde da Família e também um reforço de profissionais, de NASF, médicos. Um reforço maior porque somente as equipes não conseguirão dar conta do atendimento. Mas será ambulatório, clínico e todos os apoios que forem necessários. A questão de dentistas, nutricionistas, também a questão da vacinação vai ser disponibilizado nessa nova unidade? Também, vacina, laboratório, psicólogo, nutricionista, fonodiólogo, dentista e atendimentos clínicos. Portanto, será uma unidade com reforço muito bom e nós esperamos ter condições de atender toda essa população. Eu acredito muito que com três andares de prédio, uma farmácia, altura, então definitivamente será uma condição muito mais humanizada. E quem de fato poderá receber atendimento nessa nova unidade? Você falou aí que a demanda é de cerca de 40 mil pessoas, né? São moradores de quais bairros que poderão procurar atendimento nessa unidade do centro? É, são 12 bairros da região do centro, né? Bairros esses que não têm unidade de saúde. Desde a Mina Brasil, São Cristóvão, enfim. Toda uma região do centro que hoje é atendida no centro, do lado do Hospital São José, que passarão a ser atendidos naquele local. E qual o investimento do governo de Criciúma nesta obra? Olha, entre obras, equipamentos, móveis, passa de um milhão e meio de reais. Em relação ao atual prédio do posto central, né? Localizado na rua João Secnel, o que vai acontecer com ele? Vai continuar tendo algum tipo de atendimento lá? O prédio vai ser cedido? O que vai acontecer? Nós vamos dar um destino para aquele local, que seja um local para tratamento fora domicílio, encaminhamento fora domicílio, enfim. O prédio, nós temos a intenção que ele continue servindo à saúde, mas em outras áreas, quem sabe, que sejam alugadas e a gente transfira para aquele local ali.